Fala galera da internet do YouTube, eu sou o Rafone. Coloca o seu fone de vidro que está começando mais um vídeo de mágica, como vocês estão vendo. Eu separei só uma luta, tá galera? Porque tá difícil ganhar nesse jogo, porque aqui nesse duelo que a gente vai aleatório, é sempre os caras que vêm mais fortes que eu. Essa luta eu consegui ganhar, então eu vou mostrar pra vocês aqui agora, eu não gravei com a webcam, esse cara tem especialidade em fogo, então foi uma luta bem disputada. Fiquei com o vídeo. Fiquei com o vídeo. O que é isso? You lose. The battle has begun. Round 2. Fight. Chaos. You win. The battle has begun. Round 3. Fight. 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 . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.